Há certa vez, eu aprendi algo com Deus que passamos com o pé na frente dos anjos. No bom sentido, sim. Os anjos, a natureza não espera que os anjos se manifestem, espera que você se manifeste. Então o poder que está dentro de você é tão grande, tão poderoso, que quando você começa a descobrir isso, literalmente, isso passa a ser uma realidade para você dessa maneira. Em que você entende que você é muito maior do que você pode imaginar, Amém? Por isso que você vai sair daqui, por isso que você vai sair daqui, e chegar na sua igreja, tem várias pessoas em várias igrejas, né pessoal? Fazer a diferença dentro daquele lugar. Talvez se perguntarem para você o que aconteceu com você, que você está tão diferente, você já sabe a explicação. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Deus, Ele sempre vai nos tratar em meio a um nível que nós temos capacidade de suportar. Existe algo no mundo espiritual chamado frequência. Frequência espiritual. Vou provar isso para você. Alguma das vezes você começa a conversar, dialogar com alguém, e aquela pessoa tem uma facilidade de entender o que você está falando muito rápido, de uma maneira muito fácil de entender. Outras pessoas, você já está, você conversa com ela, você está dialogando com ela, e você sente que parece que é meio atravada, parece que o entendimento é mais fechado para as coisas. Verdade ou mentira? Isso é frequência, e todos nós temos a nossa no mundo espiritual. Só que quando essa frequência começa a ser desenvolvida, nós começamos a entender as coisas de Deus muito mais rápido, de maneira muito mais concreta. Mas nós precisamos respeitar a frequência de cada um. Porque cada um de nós, queridos, recebemos aquilo que nós podemos suportar. Aquilo que o nosso corpo ainda está habilitado a suportar. Aquilo que o nosso espírito está habilitado a suportar. E quando nós tentamos receber algo que está fora disso, as coisas... Fez seus olhos. Fica de pé. Não leve a mão no nariz, pelo amor de Deus. Antes o Espírito Santo tocou nas nossas mãos. Agora Ele vai manifestar algo diferente para nós. Fez seus olhos. Precioso Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Segundo o Senhor, me direcionou para fazer isso, nesse momento. O Senhor vai burrifar... Nossa, eu já consigo sentir. O Senhor vai burrifar, Senhor, um cheiro diferente na narina de várias pessoas que estão aqui. Algumas pessoas sentirão um cheiro diferente, diferente, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. sentirão, Deus, um cheiro que muitas das vezes nunca nem sentiram na vida. Outras pessoas sentirão, Senhor, um cheiro de algo agradável, de algo conhecido. Que o Senhor faça isso, Pai, em nome de Jesus. Para que cada vez mais nós venhamos a entender que o Senhor é uma realidade todos os minutos, todos os dias e todas as horas na nossa vida. Que essa pessoa sinta esse cheiro diferente e ela consiga entender que quando o Senhor quer manifestar algo para que ela possa entender mais de Ti, o Senhor faz isso segundo a Tua preciosa vontade. E é o que eu te peço que o Senhor faça para que Cristo seja adorado e glorificado no nosso meio. Qual o cheiro que você sentiu? De hortelã refrescante. Nossa, Jesus! Que privilégio, Jesus! Amém? E as pessoas das experiências também, nós vamos já pegar. Quem mais? Você? Vem cá. Vou anotando, Pastor Ebre, os cheiros. Hortelã refrescante, hein? Não foi qualquer hortelã. E você, querida? Qual o cheiro que você sentiu? Eu senti um perfume doce e suave, bem rapidinho, assim, papinho. Jesus, que lindo. O que mais é você? Perfume suave, bem rapidinho. Não demorou. E doce, Marcelo. Bem... E você? Eu senti um cheiro bom de flor, suave. Como, Jesus? Flor suave, pessoal. O que mais? O que mais? Vamos por ordem, hein? No furafila que é pecado. É... Pois é. Ela tá certa, irmã. Alfazema. Ai, Jesus! Vem aqui, vem cá, vem cá. Isso aqui é mais chique, né? Cheiro gostoso disso. Nós sentimos juntos ali um cheiro gostoso. Ah, então vem cá, vem cá. Quem mais? Alfazema. Quem mais? Os quatro? Os cinco? Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Você também? Seis. Quem mais? Tá, os alfazema. Alfazema, passou a nós lá. O Espírito Santo de Vizificado. É. Ah, o Hortelão fez. Tem mais alguma? A irmã foi sozinha. Você que foi ao Hortelão também? Não. Quem mais? Tá, o Hortelão fez. Quem mais? Quem mais sentiu? Vem cá. Vem cá. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Tá, mas de qual foi o cheiro? Sentiu um cheiro bem forte. Um perfume bem forte. Amém. Amém, Jesus. E você? Sentiu não foi, é, sentiu um cheiro, mas foi, é... Parece no meu espírito, assim, eu senti uma cor. Eu vi uma cor, aí eu lembrei do pastor lá, pregou sobre a Cássia, né? Aí parece que eu vi uma cor na minha mente que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma cor dourada. E na cor é que eu senti um cheiro. Nossa, Jesus, que coisa mais linda. Glória a Deus. Isso é mais forte ainda. Amém. Quem mais? Quem mais? Agora quem mais, queridos? E você? Um cheiro de perfume doce, muito forte, assim. Ele também, dois. Ela também, três. Fiz desesperada pelo Espírito Santo. Amém.